Um aspecto curioso na forma dos números é o seguinte. Eu vou aqui dividir 1 por 7. Vou tentar ver qual é a representação que corresponde à fração 1 sétimo. Então, para fazer esta divisão, vou supor que tenho aqui 10 e ponho aqui 1. 1 vezes 7 é 7 para 10, 3. E agora continuo o cálculo. 7 vezes 4, 28, para 30, 2. E continuo o cálculo. 7 vezes 2 são 14, para 20, 6. E continuo. 8 vezes 7, 56, para 64. E continuamos. 7 vezes 5, 35, para 45. E continuamos. 7 vezes 7, 49, para 51. E o que tu vejas aqui é que, a partir deste ponto, o cálculo repete-se. E quando eu digo repete-se, estou a dizer que, se tu continuares, 1 vezes 7 é 7, para 10, 3. Estás a ver que estamos a começar a repetir esta sequência. Portanto, a seguir a este número, viria o número 4. E o que tu podes ver é que, este cálculo nunca mais acaba no sentido de, nunca vais conseguir aqui ter resto 0. E o teu número, é um número, o teu quociente aqui, é 0 ponto. Vamos passar, estou aqui, um pouco mais para baixo, 0 ponto. 1, 4, 2, 8, 5, 7. E agora, este bloco repete-se indefinidamente. E já vimos que uma maneira de representar um número deste tipo, é pôr uma barra aqui em cima. E dizemos que temos aqui uma dízima infinita periódica. Ora, o que acontece é que qualquer fração, ou é uma dízima finita, ou é uma dízima que acaba, significa que tu, em algum ponto, tens resto 0. Ou, se não tiveres resto 0, tens forçosamente uma dízima infinita periódica. Porque, por exemplo, se tu, neste caso, estás a dividir um número por 7, repara que tipo de restos podes ter. Podes ter 1, o resto 1, o resto 6, o resto 2. Não podes ter, por exemplo, o resto 8. Não estás à espera de ter resto 8. Alguns aqui terão resto 8. Porquê? Porque se tivesses resto 8, tinhas um resto maior do que o divisor, um resto parcial, e, portanto, significava que podias pôr o teu quociente maior. Significava que não tinhas feito o cálculo bem. Pela mesma razão, nem podes ter um resto maior do que 8. Portanto, os teus restos estão condenados a variar entre 0 e 7. Ora, se tu tens um resto que só poderia variar entre 0 e 7, das duas uma, ou, em algum ponto, chegas a resto 0, e, então, tens uma dízima finita, a tua conta fina, ou, então, de 0 a 7 vão 8, se não tiveres resto 0, de 1 a 7 vão 7 dígitos. Portanto, depois de tu teres feito a conta, no máximo, 7 vezes, ao oitavo dígito, tu não podes ter um dígito diferente destes, porque os restos têm que ser algum destes dígitos. E, portanto, atua o teu quociente a partir daí e repete dígitos que viste antes. Ora, nem todos os números têm esta natureza. E eu vou-te falar de um número, um número muito conhecido teu, que é o número π, que é um número chamado irracional. E é irracional porquê? Por não ser racional. Não é racional. Não é um número racional. Um número racional, este termo racional, vem da razão. Razão, em matemática, significa divisão. Portanto, quando tens um número desta forma, dizes que tens um número racional. Quer que tenha sinal mais, quer que tenha sinal menos. Ora, acontece, pode-se provar, que o número π, como tu sabes, os primeiros dígitos de eleição 3.1514, etc. Pode-se mostrar que a dízima do número π não procede por nenhuma repetição de nenhum bloco, periodicamente. Portanto, se não é uma dízima desse tipo, significa que é uma dízima que não vem de uma divisão de dois inteiros, como esta aqui. Significa que não há nenhuma fração que represente o número π. Outros números deste tipo são, por exemplo, o número E. Vou-te pôr aqui números irracionais. Números irracionais. O π, aproximadamente 3.14. O número E, no número de Euler, aproximadamente 2.72. Raiz de 2. Aproximadamente 1.41. E, aliás, posso-te dizer que se tu tiveres a raiz de qualquer número inteiro, n, raiz de 101, raiz de 85, raiz de 47, ou isto dá um número inteiro, ou dá um número irracional. Por exemplo, raiz de 3 não é um número inteiro, é um número irracional. Os números racionais, positivos e negativos, representam-se pela letra Q. Um Q aqui com um Q de quando, com um traço. O conjunto dos números racionais. Isto é, tu tens aqui as tuas frações todas, com os sinais todos possíveis. todas elas, ok? Todas elas. O conjunto dos números racionais, juntamente com os números irracionais, os números irracionais não têm uma letra. Estes números juntos é que representam o conjunto dos números reais. números reais, chamado conjunto R.